E eu morri com esse trabalho 10 anos em um lugar sem você 6 anos em um trabalho que eu estava ficando Talvez eu estava medo de mudar Desmotivado com a escrita Desmoralizado com a vida Porque a vida que tu vives nem sempre é a que idealizas Não sei qual é a minha missão mas sou realista Fazer música hoje em dia é algo que já não me realiza Mentalizado que não iria ser ninguém Que não chegaria à realeza porque não iria ter ideias Generalizava com certeza e duvidei Das minhas capacidades tão que o bem e o mundo inteiro No fundo estava a ser comedista E conformista com receio não é só paleia Ao fogo de visto eu vou-me deixar de rodeios Eu ia apagar a minha página de artista Mas primeiro recebi uma mensagem Na minha caixa do correio é curioso Nada acontece por acaso ao ler sentido Um arrepio e a firmeza de um puro abraço Eu agradeço cada palavra E cada frase por momentos fez-se luz No obscuro do meu fracasso Não era um fã revoltado armado em parvo Era alguém que me respeitava e prestava admiração Estou há 3 anos parado Sem qualquer criatividade E é só alguém fez-me repensar a decisão Não, 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 não Eu estava terrifício Mas isso me fez muito comagre Literalmente Eu não podia ser lento Agora eu digo essa história Porque... O mundo pode dizer que você não está permitindo Não se preocupe de te dizer O que você está pronto? Mantenha calma e grava o disco Tu tens mesmo alma de artista O teu talento está em pleno e salta à vista Edita o teu álbum, arrisca e regista E mantém esse nível incrível de escrita Que te caracteriza Vai para a rádio, organiza-te e dedica-te Nunca deixes de fazer aquilo com que o people se identifica Porque os fazem para aparecer papapitas E ganha a guita Mas tu fazes-te ser ouvido naquilo em que tu acreditas São rappers de esfera ouvita A merced de me ser a ouvintes Eles querem ser vistos Mas tu só queres ser ouvido Ser reconhecido nos bichos por ser erudito Mudeste a par tu recitas hieroglifes Tu contra o mundo só erras como crianças Andas perdido com guerras se não tem mudanças O que trabalhas vale sempre mais do que alcances Mas tu corres por gosto não te cansas Contra a bonança que te avança da rua em belas Trabalha e deixa uma herança e lembrança até lua e estrelas Porque quando lá chegares tu vais pudelas tocar E tu só tens de acreditar, convence disso Música é vício, não é sexo sem compromisso Sabes que a vida é difícil sem nexo, roubo o sorriso Tens que ser conciso para que o sucesso se concretize Tens que ser conciso para que o sucesso se concretize Tenta levantar a moral e trabalha a tempo inteiro Martela como carpinteira até seres o próximo na via Tens de gostar de ti primeiro Isto não é um negocio da China Porque pensar em dinheiro não é um propósito na vida Põe de parte a insegurança O que dizem só tem potência que tu deres Porque se não deres não há receio Só que tu podes mudar aquilo que és Ao aprender a elogiar a lidar com o sucesso alheio Nada paga esse talento que carregas Mas a cega é o que te cega E essa inércia é o que te retém Essa aura negativa à tua volta É causada pela cobice e a inveja dos que te rodeiam Não queres ser o que impressiona Quando és aquele que emociona Que inspira e impulsiona um sonoplasta Essa tua insegurança é um axioma Que só te afasta Estás fechado numa redoma Cheio de personas não gratas Arrepende só daquilo que não faças Podes viver como é das trocas Tu sempre tiveste bué da props Não precisas dar autógrafos nem selfies E bué da fotos As tuas pressupopeias dão vida a poetas mortos Por isso mantém-te humilde e longe de merdas tóxicas A tua música ajudou-me a superar uma depressão Bati no fundo e a medicação nunca tirou as minhas dúvidas Sem saber foste um psicólogo e um irmão Encontrei resposta nos teus sons para as minhas perguntas Todos os dias era regra Eu ouvia o que dizias E as palavras eram como terapia Atrevo-me a dizer que a tua música salvou-me a vida Atrevo-me a dizer que a tua música salvou-me a vida Espero que um dia regresse e sejas reconhecido Muita força e boa sorte no caminho Desde que estejas contigo Tu nunca estarás sozinho Eu mesmo sem te conhecer, sou teu amigo São crises de identidade que te fazem sentir perdido Confuso e obtesivo à roda num precipício Player, é tão simples quanto isto Quando achares que estás no fim Volta ao início Volta ao início Quando achares que estás no fim Volta ao início Isto está um hino Está muito bom É daqueles sons que se nota A vivência de quem o escreveu Mesmo Nota-se que isto saiu do coração É mesmo Foi inspirador e motivou o meu regresso Muito obrigado é pouco pouco mereces Quando estás triste mal com a vida Indecisa e à deriva Recebes este sinal do universo As minhas palavras inspiraram alguém que me inspira Estou com palavras e criámos um novo ciclo na vida Afinal a minha missão é inspirar Inspirado por alguém com uma missão igual à minha Música Música O player anda aqui basicamente a remar contra a maré Legitimamente Eu sinto que o player anda aqui A fazer uma cena A trazer uma coisa Que se anda a perder Hoje em dia O que é que isto tem para dizer Estás a brincar com a minha cara Estás a gozar comigo Estás a falar sério Acho que não Eu também Eu acho que Já estou cansado de dizer Acho que este homem merece muito mais do que aquilo que tem Mas pronto Merece muito mais do que aquilo que tem Está do caralho este sinal Está do caralho Como sempre o Mr. Z aqui O Mr. Z também tem feito um trabalho fenomenal com o player Porque imaginem Para todo um artista Para todo um artista Que precisa de Que é desvalorizado Que é underrated E que tem muito talento E muita cabeça para escrita E sabe encaixar É preciso um gajo Que saiba fazer beats Fortes E com alma E acho que estes dois fazem uma dupla do caralho O player e o Mr. Z Por mim Eles faziam um contrato vitalício E nunca mais se largavam para a vida Porque isto está mesmo muito bom Muito bom mesmo São raros os sons destes São mesmo raros os sons destes Que eu tipo Imaginem Eu ouço alguns sons E fico naquela Ok isto está fixe É uma cena bacana Vai para a playlist E o cara Depois há aqueles sons que um gajo ouve e bate É muito diferente É muito diferente Aqueles sons que um gajo ouve e bate E daqueles sons que um gajo diz Está bom Está bom Isto é diferente Isto é uma cena diferente É uma cena diferente Mesmo É mesmo Mas pronto Ele está Ele está Não Ele tem estado muito forte Nestes últimos sons que ele tem lançado O player Sinceramente Desde há um ano para cá Que eu tenho visto cenas dele e que tenho curtido E cada vez mais curto da cena do player Cada vez mais Mas pronto É o que eu digo Sim é isso meu Obrega Mas é com calma Eu acho que o player vai lá com calma Eu no que puder ajudar Já sabem que eu ajudo No que puder ajudar Muito bom Até senti a cena de comentar Até a próxima